A Grande Espera Eurípides Barçanufo, psicografado por Corina Novellino Capítulo 12 No povoado Essênio No dia seguinte, Lisandro conduziu o menino ao povoado Essênio, a leste de Hebron. A cinco dezenas de estádios da morada do ancião, os dois companheiros empreenderam a caminhada a pé, sob a frescura trescalante e suave da manhã. De quando em quando interrompiam a marcha, voltando-se a fim de apreciar a magnificência das montanhas que se situavam na retaguarda E que se constituíam na única nota de vida daqueles ermos. A zona ali semelhava-se a pequeno deserto, onde predominava a vegetação rasteira. A jornada era longa e algumas horas de caminhada foram gastas no objetivo visado. Quando o casario branco surgira à pequena distância, aquém do fundo azulado do mar, o menino sentira alvoroço e irreprimível no coração. Não havia aprendido ainda o controle das emoções, como fazia Lisandro, cuja serenidade proporcionava-lhe uma auréola de paz permanente. Marcos, meu filho, nossa viagem está chegando ao término. Põe, cobro, as batidas mal educadas de teu coração. Isso faz mal à saúde do corpo e desequilibra a mente. Lisandro expressara-se com leve sorriso, como o fazia sempre, que surpreendia os pensamentos do menino. Marcos estremecera ligeiramente e sorriu também, mas não proferiu uma só palavra. As casas, muito brancas, vislumbradas a muitos passos à frente, pareciam desabitadas. Grande silêncio banhava aquelas paragens melancólicas. O coração do menino confrangera-se dolorosamente a ideia de que ficaria ali, distante dos entes mais queridos de sua alma. Lisandro interpôs-se, mais uma vez, às reflexões íntimas do companheiro amado, asseverando-lhe. Muitos corações, chegados ao teu, esperam-te aqui, meu filho. O menino sorriu francamente. Na verdade, era um perigo pensar junto de Lisandro. Haviam atingido o povoado e passavam de fronte a dezenas de casas silenciosas, cujas portas e janelas achavam-se abertas de par a par. Marcos indagou, surpreso. Onde estão os moradores? Os adultos, atendeu o ancião, encontram-se nos campos, próximos da vertente oriental das montanhas, que ficaram para trás. E os meninos adolescentes trabalham na cerâmica, que se localiza a poucos estádios daqui, quase às margens do mar. E as mulheres? Perguntou o menino. As poucas mulheres do povoado são assalariadas e, possivelmente, acham-se entregues aos labores do tear ou nos trabalhos domésticos. Contudo, a maior parte dessas casas encontram-se vazias, até que os ocupantes cheguem das tarefas diuturnas. Marcos arregalou os olhos na dilatação da surpresa. Como casas totalmente abertas, sem os donos, para garantir-lhes a segurança? Aqui, não há necessidade de vigias, filho. As propriedades pertencem a todos. Os vestuários são usados em comum. A divisa social de nossa gente é todos por um, um por todos. Entendeste? A vida aqui deve ser extraordinariamente bela, admitiu Marcos com entusiasmo. Tão bela, meu filho, que é necessário ter-se o coração preparado para compreendê-la e senti-la. Nossa seita conta quase três séculos de existência e não possui mais de quatro mil adeptos. Embora não seja de nossos princípios a seleção de valores, esta se impõe pela força dos próprios fundamentos da organização. Lisandro falava com naturalidade como se o interlocutor fosse adulto e Marcos recolhia-lhe as informações preciosas com grave serenidade, em correspondência aos sentimentos avançados do ancião. achavam-se à frente de grande construção, quase imponente nas linhas clássicas, semelhantes às do estilo com que Fidias marcara o famoso Templo de Minerva. O edifício se destacava dos demais pelo tamanho e pela localização. Era a mais ampla de todas e situava-se no centro da povoação. Aquela casa rompia alegremente as alturas e as portas largas que lhe rasgavam as paredes, deixavam a visão livre para o salão de entrada circundado por colunas jônicas. Lisandro explicara que as colunas foram construídas com argila, que as mãos hábeis dos artífices essênios fabricavam a base de areia lavada. O coração de Marcos agitava-se num crescendo de entusiasmo e interesse. — Começo a compreender agora quão vazia era a minha vida — exclamou o menino, fascinado por tudo quanto recolhera da sabedoria de Lisandro. — Tudo tem hora determinada, meu filho — esclareceu Lisandro com carinho. — O fruto que se desprende da haste — o movimento da planta humilde — o rolar da pedra na montanha vertiginosa. — O seixo que muda de lugar no fundo do rio — o peixe pequenino e indefeso que vai ter a boca do grande cetáceo esfaimado. — Tudo obedece a um plano delineado. — Se aos seres das camadas inferiores acontecem dessas coisas, que dizer da criatura humana que já sente de mais perto o facho da vida? — Que já percebe a centelha vital que tantos milênios dormitou nas pedras? — Vibrou nos vegetais para depois despertar nos animais? — Lisandro esclarecia, enquanto rumava para a frente, desejoso de apresentar ao hóspede querido todo o povoado. Várias habitações desfilaram aos olhos de Marcos, que caminhava paralelo ao ancião. Observou ele que as moradias eram semelhantes e situavam-se a boa distância uma das outras, formando duas fileiras laterais de regular extensão. A equidistância das habitações obedece aos princípios básicos de saúde, que observamos com rigor. — Embora todos se considerem membros de uma só e grande família, vivem em função desses preceitos de higiene, separados em número reduzido em cada morada. — Nossa casa em Sebaste — disse Marcos — — Abrigava quase duas centenas de pessoas contando com os escravos, que papai devolveu às suas pátrias. Lisandro asseverou sorrindo. Muitos narizes a recolher e a expelir o mesmo ar. Doenças à porta Marcos Marcos mostrara-se desejoso de entrar numa daquelas casas, que se lhe mostravam acolhedoras e alegres, assim observadas de perto. O ancião atendeu prontamente, conduzindo o menino à habitação mais próxima e esclareceu benevolente. — Verás depois, por teus olhos, que entrar numa dessas casas é o mesmo que penetrar em todas. São perfeitamente iguais. Marcos atingiu os umbrais claros da residência, acompanhando os passos, ainda ligeiros do ancião. O interior não era menos agradável que a vista exterior. Dir-se-ia que algum artífice famoso houvesse veraneado por ali, marcando sua presença com o toque de beleza simples, que lhe assinalava o bom rosto a expressar-se nos detalhes daquela casa quase humilde. As paredes que dividiam os aposentos eram claras e lisas. O traço ornamental da construção eram as colunas mais numerosas que as paredes e se destacavam, graciosas, no interior. Mãos habilidosas haviam cuidado, com esmero, dos desenhos discretos que se alongavam colunas acima, tocando-lhes os capitéis, como se ali estivesse a cópia de bela ânfora em que se retratasse a paisagem arquitetônica grega. No entanto, a singeleza evidenciava-se nos mínimos detalhes. Marcos impressionara-se alegremente com aquele primeiro contato com o interior residencial essênio. Aquela casa talvez fosse a futura habitação do menino. Lisandro, todavia, intervém, observando. Temos as nossas leis, meu filho, a que prometemos obediência absoluta. Tua permanência em nosso meio deve ser assinalado em todo o povoado. Serás hóspede de todos. Marcos, é o imperativo do aprendizado prático que assim o exige. Marcos não retrucara, mas pusera-se apreensivo. Aquilo era diferente de tudo quanto havia visto até então. A alma forte, porém, retemperava-se-lhe ao simples influxo do olhar de Lisandro, que o abraçou ternamente em silêncio. Marcos falou, após ligeira pausa, Quando chegarão os moradores, estarão de volta quando o sol houver transposto a linha do horizonte, atendeu Lisandro. Enquanto aguardavam a chegada dos companheiros, foram ver o resto da casa. Penetraram, de mãos dadas, todos os aposentos, aliás, em número reduzido. Eram arejados e limpos. Um deles, o mais amplo, achava-se ocupado por esteiras caprichosamente confeccionada de fibras vegetais e cobertas por alvíssimo tecido grosseiro. O aposento, ao lado direito do salão de entrada, era tomado por bancos de madeira, onde se podiam notar discretos desenhos manuais. Pequena mesa, ao centro da sala, fazia adivinhar o recanto sagrado dos estudos. Assim era, segundo as informações de Lisandro. Nesta sala se resume a vida essênia. Terás disso, sobeja as provas, mais tarde, meu filho. A Marcos pareceu, pelo tom da voz do ancião, que o generoso amigo, após aquela informação, nada de mais importante teria de revelar-lhe naquela hora de estranhos júbilos. O menino deixou-se ficar num daqueles bancos trabalhados com acentuado gosto artístico. Lisandro retirara do capitel de uma coluna fronteira ao aposento um rolo de pergaminho e o desdobrava com visível interesse. Marcos fechou os olhinhos cansados, mas o coração estava bem desperto para as maravilhosas impressões que o banhavam generosamente. processos no tê as 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 as